Música A Clínica Escola de Fisioterapia da Zé Fego, ela atende a comunidade em geral E agora a gente está atendendo somente na área de ortopedia E o nosso diferencial aqui é a avaliação A gente avalia o paciente como um todo e não trata somente a patologia Para nós alunos que estamos aqui como estagiários Eu acho que assim como os pacientes somos beneficiados também Porque a gente está aprendendo com a prática ali Então a gente atende diversos pacientes, são diversas patologias Cada um tem um diferencial, então eu acho que isso traz uma experiência muito boa para a gente Para a gente levar para a vida profissional Então a gente atende vários pacientes E a gente pega essa experiência não só de patologias Mas também com as pessoas, onde a gente aprende a lidar com as pessoas A Clínica Escola, ela oferece um atendimento na grande área de ortopedia da fisioterapia Aqui os alunos, a partir do oitavo período, eles começam a vivenciar a prática da fisioterapia Na ortopedia nós tratamos desordens musculoesqueléticas Desde fraturas até escolioses Tudo que envolve o sistema musculoesquelético nós tratamos Bom, a Clínica Escola, ela oferece um tratamento individualizado ao paciente Cada estagiário tem um paciente para tratar E o supervisor vai estar sempre acompanhando, estudando o caso Traçando o objetivo E a conduta, ela é sempre muito bem pensada Ela é muito bem trabalhada com o supervisor e o estagiário Então tudo que é realizado, é realizado com muita segurança E está sempre sendo reavaliado O paciente, então, ele é tratado de forma individualizada e com muita atenção Aqui entram pacientes de todos os tipos Eles são encaminhados pelo SUS E nós tratamos desde crianças até um ano de idade Até idosos, bem idosos De 80, 75 anos O Laboratório do Movimento é um laboratório que possui câmeras Que filmam as pessoas andando, ou correndo, ou pulando Ou estudam o equilíbrio dessas pessoas na posição de pé A gente verifica estes movimentos Tanto de pessoas que possuem alterações desses movimentos Por uma lesão do esporte Por uma lesão neurológica Por uma sequela ao nascimento Como são as paralisia cerebrais Que são disfunções da infância Quanto em pessoas saudáveis Então a gente verifica isso, por exemplo, nas alterações do processo do envelhecimento Em relação à relação com a clínica escola Nós temos a oportunidade de atender a comunidade de pacientes Que frequenta a clínica escola Todos os atendimentos realizados neste laboratório Sejam atendimentos atendendo aos pacientes da clínica escola Ou atendendo a pacientes encaminhados pelos diversos serviços de saúde Da cidade de Goiânia ou do país São atendimentos gratuitos A gente tem o estágio de ortopedia e de neurologia O meu estágio é de ortopedia A gente tem atendimento em várias áreas dentro da ortopedia A reumatológica, as traumas ortopédicas, queimaduras A gente dá prioridade para os atendimentos do SUS E a gente atende também os professores E os discentes também Os alunos também são atendidos na clínica escola Os alunos também são atendidos na clínica escola Os alunos também são atendidos na clínica escola E a gente tem o que a gente tem o que a gente tem